O que é que você tá fazendo? Ai, eu vou abrir o telefone! Você vai destruir um telefone novinho como esse? Isso não é novinho em fazer tempo, pai! Não! Não, isso aqui era novo quando você ainda tinha cabelo grande! Cabelo grande? É, você era magro! Mas é tempo quando você nem tinha cabelo branco! Cabelo bravo? Quando você era bonitão! Tá bom, chefe! A gente já entendeu o que faz tempo! Tá! Mas, Malu, não é com um martelo que se abre um telefone? E pra que você quer abrir um telefone? Eu não sei por que eu quero ver ele por dentro, no microscópio! Agora se me encheu de orgulho! Querendo ver a ciência de perto! Isso mesmo! Agora passa pra cá que eu vou abrir! Não, calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Você queria ver o telefone por dentro da minha mão, Malu! O telefone, pai! Eu ainda avisei! Mas não é assim! Não se abre com grosseria! Você tem que usar as ferramentas certas com delicadeza! Ah, era só jogar no chão com delicadeza! Porque você não falou antes! Ai, só aprende o que não presta! Eu sou um cientista! Pronto! Agora eu aprendi! Você é um ótimo professor, viu? Agora eu aprendi como é que ele é por dentro! Então, olha só como é que ele é aberto em dois! Essa parte aqui, Malu, é só a capa! É por aqui que a gente olha a lente! Olha só! Mas a câmera não está aqui, Malu! A câmera está aqui desse lado! Olha ela aqui! Nossa, que pequenininha! Que tal se a gente olhar a câmera aumentada mil vezes? Sim! Então vamos lá! Olha lá, Malu! Essa é a câmera do celular aumentada cem vezes! Nossa, pai! Tem várias entradas! É verdade, Malu! Parece até de concreto! Será? De concreto, Malu? Eu acho que deve ser de plástico, hein? Olha, cheguei! Nossa! Parece uma roda! É verdade! E o que é aquilo brilhando ali? Será que ele está filmando a gente de volta? Pode ser um parafuso! Um parafuso? No meio da lente, Malu? Como é que ele vai filmar? Eu não sei! Então vamos lá! Vamos aumentar 500 vezes, Malu! Agora sim! E 500 vezes! Nossa! Eu vi um flash, hein? Eu também! Vamos olhar! Ih, Malu! Você tinha razão! Olha lá! Tem um micro parafusinho! Nossa, é muito pequeno! Como é que ele vai tirar isso daí? Eu não sei qual é a chave que tira esse parafuso, mas olha só se for um doente do Papai Leandro! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! É de plástico, pai! Olha só! É verdade! Mas parece concreto! Agora, Malu, está vendo que ele parece que é uma porca aonde você aperta ela assim? Sim! E se a gente aumentar agora mil vezes e ver como essa câmera é? Sim! Vamos lá! Uou! Olha isso, Malu! Eu acho que você tinha razão! Efeito de concreto! Malu, se não é concreto, é uma liga de plástico que imita o concreto que é igualzinho! É verdade! Vamos ver a lente! Olha isso! O que são esses pontinhos verdes? Eu acho que é a luz do microscópio refletida na lente! Ah, vai te dar um sentido! Vamos lá ver agora aquele parafuso! Malu, não é um parafuso, é um arrebite! Arrebite! Você não sabe o que é um arrebite! Não! Arrebite é... Como eu vou te explicar o que é um arrebite? Arrebite é uma coisa que serve para arrebitar a outra! É isso! Não, está explicado! Arrebite? É! É para aprender uma coisa... Ah! Sim! Vamos lá! Vamos continuar! Vamos arrancar essa lente daqui! A lente saiu, pai! Agora eu quero ver o sensor! Vamos lá! Esse aqui é o sensor! Ele é responsável por captar a luz! Que estranho, né? Sim! Parece uma janela! É verdade! É uma janela para fotografia! Olha só! Quero ver o resto do telefone! Então vamos ver! Vamos achar aonde está o alto-falante do microfone! Agora sim! Malu, olha aqui! Esse aqui é o alto-falante! Vamos ver! Olha isso, Malu! Nossa! Tem um relógio! Um relógio? É um dois! Aham! Essa é a etiqueta! É a garantia, Malu! Esse telefone é de janeiro de 2015! Ah! Eu acho que mês dois é fevereiro, hein? Fevereiro de 2015! É! Eu vou deixar passar! Vamos lá! Malu, olha isso aqui! É um imã! É um super imã! Vamos tirar ele daqui? Sim! Então vamos lá! Olha isso! A gente consegue tirar! Gente! Olha como está desgastada! A minha chave de fenda! Eita! Está toda quebrada! É verdade! Está na hora de comprar outra! Olha aqui! Olha isso, Malu! Ele quase sai do chão! Deixa eu ver! Olha! Você deu uma agitadinha, né? Vamos tentar tirar esse imã daqui! Aham! Olha aqui! Que legal, Malu! Eu adorei! Eu nunca ia saber que dentro de um telefone tinha um imã tão forte! Sim! Vamos lá! Está aí essa placa azul aqui, hein? Vamos tirar ela para ver o que é? Sim! Então vamos lá! Eu acho que tem um pino aqui, ó! Eu acho que é melhor tirar esse adesivo daqui! Olha isso! Tinha uma fita que ligava todo o sistema! Olha isso! Ao áudio! Ah! Então, Malu! Essa aqui, com certeza, é a placa de sistema! É ela que faz todo o telefone funcionar! Sim! Será que quando a gente mandava o áudio e escrevia no WhatsApp, ele mandava aqui, ó! Por essa corrente e digitava no telefone? Pode ser! Olha aqui, Malu! Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é! Deve ser outro imã! Deu trabalho! Agora sim! Olha! Não é assim que se desmonta um telefone, tá? Não mesmo! A gente só está desmontando para que vocês vejam como ele é por dentro! Sim! Olha aqui, Malu! Olha que placa legal essa daqui! Olha isso, Malu! Nossa! Parece até uma cidade miniatura! Parece um trânsito danado! É verdade! E se a gente aumentar mil vezes? Vamos ver se tem gente nesses carros! Olha lá, Malu! Eu acho que é tudo feito de ferro! Será? Parece! Eu acho que são capacitores, diodos, transistores! Isso aí deve estar cheio de energia! Vamos olhar o outro lado! Malu, quantos componentes existem para fazer um telefone funcionar? Sabe o que me deixa mais impressionado? O quê? É quem inventou cada componente desse! É verdade! Porque se são vários, esses componentes já existiram, e aí alguém foi pegando... Ai, você tem um componente? Me empresta aqui o que eu preciso fazer! Agora me empresta isso! Me empresta esse! E aqui tem mais de um mil! Olha só! Sim, foi exatamente assim, né? É, eu acho que foi, né? Pai, agora coloca nessa corrente aqui, super! Deixa eu ver aqui! Essa aqui é a fita que leva as informações, Malu! Nossa! Parecem até rodovias! É verdade! Olha aí! Ei, para tudo! Uma moto acabou de passar aqui tão rápido que levou uma ruta! E eu nem vi, hein? É rápida demais! Parece aquelas cenas de filme, quando entra no computador e aí faz aquelas... Ah, assim, ó! E aí chegou até você! Então vamos lá! E agora, Malu, como será que é a tela? O quê que é isso? Malu, olha isso! Eu achei que a tela estava toda arranhada, mas era só um plástico! Ela estava novinha! Dizem por aí que uma tela é capaz de resistir até a uma martelada! Será que sim? Acho que não! Vamos testar? Sim! Segurança em primeiro lugar! Coloca o óculos de proteção! Agora sim! Primeiro, vamos bem fraquinho! Então vamos lá! Só o peso do martelo! Três, dois, um e... Nossa! É resistente! Sobreviveu! Agora, teste número dois! Peso médio! O que é que você acha, Malu? Quebra ou não? Eu acho que quebra! Ai, não sei! Pedro! Nossa! Nada! Nada! Não aconteceu absolutamente nada! Nem arranhou! Agora vamos para o teste extremo! E agora, Malu, você acha que quebra ou não quebra? Agora quebra com certeza! Então vamos lá! Três, dois, um e... Uou! Entrou! Ele não aguentou o teste extremo! Malu, como será esse vidro quebrado aumentado mil vezes? Vamos ver agora! Malu, olha isso! Nossa, pai! Parece até uma feia de aranha! Parece até um iceberg! Você sabia que os vidros são feitos de areia? Areia? Sim, areia! Nós aquecemos a areia até uma temperatura muito, mas muito, mas muito alta! E aí, nós montamos o vidro com a areia derretida! Você quer saber como se faz o vidro? Sim! E vocês aí de casa, querem saber como se faz o vidro? Deixa aqui nos comentários que eu vou visitar uma fábrica aonde se faz vidros de laboratório iguaizinhos a esse! É a vidroquímica! É ela que fornece pra gente todo o material de química de verdade! Olha aqui! Então, Malu, chegamos ao final do vídeo! E se você gostou, não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais! Sim! Nós colocamos vídeos e fotos exclusivas em todas as redes sociais! E você aí de casa, espalha pra todo mundo que tá vindo aí uma super novidade pra você! Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de desenho animado, se você gosta de música, o que vem por aí vai deixar você, ó, de boca aberta! Um beijo, paz e amor! E um abraço pra todos vocês! Um Vicente está! Eu sou um Vicente está! Tchau!